Neste Natal você pode realizar o sonho de uma criança de baixa renda. Para isso basta adotar uma cartinha dos Correios. A campanha tem formato híbrido, físico e online. A adoção das cartinhas vai até o dia 10 de dezembro. O Natal está chegando. Mais uma vez os Correios promovem uma campanha que faz o elo entre os sonhos das crianças de baixa renda por um presente do Papai Noel com um padrinho que realiza este desejo. É importante se alentar que esta é a 32ª edição do Papai Noel dos Correios. Ou seja, três décadas praticando o bem, levando alegria às crianças do Brasil. Olha como é que o tempo passou rápido. Eu lembro quando criança escrevia cartinhas para o Papai Noel, meus pais colocavam na agência dos Correios e meu único trabalho era colocar um sapatinho na beira da árvore para esperar meu presente. A garotada de hoje tem meios online para fazer isso. Eles podem fazer a cartinha com letra bonita, para o Papai Noel entender, né? E em seguida bater foto com o celular e pedir para o Papai e a Mamãe cadastrar os dados no blog noel.correios.com.br e depois é só anexar a foto que você tirou em JPG. Da mesma forma, o super padrinho pode acessar o mesmo site e consultar ali as cartinhas que estão à disposição para serem adotadas. Podem pedir presentes crianças de escolas públicas que tenham até 10 anos e cursem até o quinto ano. A Maria Eduarda, aluna de uma escola classe no Riacho Fundo, cidade satélite do Distrito Federal, quer ganhar um brinquedo, um vestido ou um sapato. Eu pensei, que tal eu vou pedir um vestido e um tênis e também um kit de slime, porque eu gosto, eu não vou pedir uma coisa que eu não vou usar e vou jogar fora e deixar de lado. E para o Papai Noel, ficam as lembranças do espírito natalino. Em 2019, teve uma entrega especial numa cadeira de rodas com um garoto que tinha paralisia cerebral, que doaram a cadeira de rodas para ele. A moção da família, quando nós chegamos lá com essa cadeira.